Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcante Sejam todos bem-vindos ao canal Dessa vez eu estou aqui com um vídeo diferente Porque pela primeira vez na história desse canal Eu estou gravando uma gameplay com facecam Porque vocês me viram demais, demais, demais E gente, eu tô morrendo de vergonha Eu não sei se eu vou conseguir me concentrar aqui E contar pra vocês a nova história A nova gameplay e conseguir jogar e falar E saber que eu sou sempre filmada Isso é bem complicado, gente É difícil, não é fácil, mas vamos lá Eu só dei pra vocês um vídeo aqui Mostrando essa casinha, fazendo tudo E eu falei pra vocês que ia ter uma novidade Não contei qual era Mas é essa daqui, gente Eu vou gravar essa gameplay com facecam A pedido de vocês E a gente vai contar a história da Linda Essa fofura aqui Ela é lindíssima E deixa eu contar aqui pra vocês o que eu separei Ela tá conversando com a filhinha dela Sim, nós já temos três filhinhas A história é a seguinte A Linda Ela é uma mãe solteira, tá? Deixa eu baixar aqui as paredes E eu vou apresentar a galera pra vocês A Linda Ela é uma mãe solteira E ela quer se dedicar A carreira de fisiculturismo Porque nessa gameplay Eu quero explorar com vocês A expansão Vida Fitness E Vida em Família Eu ganhei a Vida Fitness Da EA Games E eu comprei Vida em Família E eu quero explorar bastante Essas duas expansões Junto com vocês Ai, gente, eu tô com vergonha Tá, vamos lá Eu quero explorar essas duas expansões Junto com vocês E no caso A Linda Ela agora se dedica totalmente às filhas Ela tem três filhas Como eu disse Ela é mãe solteira Mas ela quer entrar na carreira de fisiculturismo E ignora os barulhos da rua Nosso objetivo aqui É deixar ela magrinha, tá? Porque eu quero chegar aí Ao topo da carreira de fisiculturismo E ao mesmo tempo Se dedicar à família Cuidar da família E tudo mais E com o tempo Quem sabe Encontrar um novo amor Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês As personagens Essa daqui é a Linda Essa fofura com que ela está conversando É a Letícia E a gente tem aqui, ó Mais uma fofura, gente Um bebezinho bem fofinho Pra gente explorar bastante Essa parte de família com bebezinho Essa aqui é a Lily E nós temos uma adolescente Um tantinho rebelde Ela estava aqui escrevendo no diário Que é a Olivia A Olivia, ela tem um cabelo lilás Gente, ela é uma gatinha linda Todas são lindas, tá? Ah, outra coisa Outra novidade Todos os personagens dessa gameplay Eu fiz eles com Conteúdo Maxis, né? Que é aquele conteúdo que parece do jogo É conteúdo personalizado Mas que parece ele do jogo, sabe? A semelhante ao do jogo Eu achei que ela ficou tão linda, gente Olha só Eu achei esse cabelo lindíssimo Ela é um pouquinho rebelde, tá? Eu vou apresentar Eu vou falar um pouquinho De cada uma pra vocês Ela é uma grande festeira A aspiração dela É popularidade Uma coisa assim A linda É familiar, tá? Ela quer se tornar uma grande mãe E eu não criei Eu não fiz o vídeo criando elas Porque eu tinha feito elas Eu tinha gostado tanto Eu não tinha gravado, sabe? Mas eu as fiz Ignorei os barulhos da rua Eu as fiz Mas achei elas tão bonitas Que eu resolvi Não gravar um outro vídeo Tentando fazê-las Porque, né? Vai que dava tudo errado Mas vamos focar aqui Deixa eu explicar mais uma vez Pra vocês O foco desse gameplay É a gente se dedicar à família E também conseguir com que a linda Alcance aí o topo da carreira fitness No caso ela vai ser uma fisiculturista Fisiculturista? Ah, na área de fisiculturismo, tá, gente? Ela vai ser uma fisiculturista E agora a gente vai procurar Quem emprego pra ela Ah, deixa eu mostrar pra vocês Como eu disse Essa casa tá É de herança, tá? A gente que ainda não viu esse vídeo Eu vou deixar o linkzinho aqui Pra vocês irem lá conseguir Porque essa casa É uma herança, tá? Ela ganhou Deixa eu cumprimentar aqui, pessoal Gente Será que eu vou conseguir Me concentrar nisso? Olha lá, hein Não me julguem É a minha primeira vez Jogando com facecam E tá meio complicado Deixa eu conhecer aqui a galera Como eu disse pra vocês Vocês vão participar Dessa gameplay De um jeito diferente Mas aí eu conto pra vocês Lá no Mais pra frente, tá? Agora não Como é que eu vou Interagir com vocês Deixa eu interagir Um pouquinho com o pessoal Deixa eu cumprimentar aqui Os vizinhos Vamos fazer a social um pouquinho, né? Bom, a gente tá morando Em Windenburg, tá? Porque é uma cidadezinha do interior Elas moravam na cidade E elas se mudaram aí Pra Windenburg Pra ter uma vida Mais tranquila E pra que a Liga E pra que a Liga possa realmente Se dedicar à carreira E à família E quem sabe Futuramente um novo amor Bom, a Letícia, gente Ela é muito fofinha Ela é toda a mente da geek Sabe? Ela é ridinha Já a Olivia Eu tenho que me acostumar Com os nomes dela Calma A Olivia, ela já é mais Ela não queria se mudar Na verdade pra cá Pra casa não teria Ela era da cidade Ela não queria ficar por lá Porque ela tinha os amigos dela E tudo mais Eu vou colocar ela pra fazer alguma coisa Letícia Seguinte Vamos Será que ela tem que estudar? Gente, eu nunca joguei com adolescente Eu não sei O que é que eles têm que fazer aí Pra estudar Ter boas notas E tudo mais Eu vou colocar ela pra ler Alguma coisa aqui por enquanto Enquanto eu vou falando um pouquinho Pra vocês Eu tento me concentrar Além de estar aqui Socializando com a vizinha Que é a Uriel Às vezes a gente já tem que Já preparar uma comidinha Pras meninas Eu tento encontrar também Algumas coisas, gente Como ela vai trabalhar Na carreira de fisiculturismo Ela vai ter que treinar Em casa também, né? Eu então vou ter que comprar Uma esteira pra ela Vou ter que comprar Uma cadeirinha Pra alimentar a bebê Deixa eu pegar aqui Algumas coisas Para alimentar a bebê Pronto Comprei aqui a cadeirinha Pra beber E seguinte Eu vou colocar a linda Pra cozinhar Algumas coisas Algumas coisas Aqui pras meninas Deixa eu ver O que é que eu tenho Aqui na geladeira Para preparar A linda Ela não é muito boa Em cozinhar, não Eu não sei fazer nada Ainda não Vou fazer aqui Um tamanho Festa, né? Já que temos Vizinhos Visitas, no caso Vou fazer aqui Alguma coisa Do tamanho Festa Olha Essa mulherzinha aqui Justo hoje Os vizinhos tiraram Um dia Pra tocar Música alta Gente Então Se apareceu Algum barulhinho Aí Tá Ignorem Por favor Cadê a linda Ela foi cozinhar E também Ó Relevem Esse é o primeiro capítulo Dessa gameplay Relevem Se eu estiver meio enrolada Já contei o porquê, né? Ai, gente Não é fácil Não é fácil Mas, ó Com o tempo A gente se acostuma, né? Com o tempo A gente se acostuma Eu nem sei o que Eu coloquei aqui Pra linda fazer Se ela cozinhar Não coloca fogo na cozinha Tá, linda? Por favor Não coloca fogo na cozinha As meninas Ah, as meninas Olha que quartinho Mais bagunçado Meninas Vocês precisam ser Um pouquinho mais ordeira Olha aqui a bebê Como é a cozinha mais fofa Olha, gente Muito linda Apaixonante Ai, droga Começaram a tocar forró na rua Por favor, parem Eu estou tentando gravar O negócio aqui Gente Se estiver saindo na gravação Que eu espero que não Ignorem Tá? Espero que não Ai, eu não assustei vocês Com esse fone de ouvido Desse tamanho não, né? Olha só A Letícia veio pra cá Desenhar Essa mesinha Ela veio junto Com a expansão Expansão não Pacote de jogo Vida em família Ela tá aqui desenhando, gente Fofinha Tá colocando glitter A linda já terminou, né? A comidinha Vou chamar para comer Embalar o moço caseiro Eu acho que isso Que é a nova opção Chamar pra refeição Vou chamar pra refeição Vem, gente, comer Vocês estão com fome? Como é que vocês estão? Nossa, eu nem tava olhando aqui Como é que estava a necessidade delas Mas eu vou colocar elas pra comer Primeiro Elas estão com fome Vai lá comer Vou pegar uma poção pra Lili Dá pra gente já pegar ali Uma poçãozinha pra beber Vamos pegar uma poção pra Lili A gente vai ter que Eu acho que colocar ela ali, né? Deixa eu baixar essas paredes, gente Pra ficar melhor da gente jogar Olivia Ela mesmo pegou Vocês viram que ela mesmo pegou a comida? Vai dizer que ela vai subir na cadeirinha Porque se ela... Gente, se ela for subir na cadeirinha Eu ainda não vi isso Vem cá Vamos comer Cadê a bebê? A bebê está indo comer no sofá Será isso? Cômica de boas-vindas está acabando A bebê realmente veio comer aqui, gente Ela veio comer no sofá Que coisa fofa Ou seja, nem precisava daquela cadeirinha ali, né? Toda vez que ela fosse comer Ela só vinha aqui pro sofá e tudo certo Mulher, vai lá Senta ali, ó Senta pra comer A gente tem que colocar o estênis pra fazer tudo, gente Eles não são muito independentes não, né? A bebê... Ah, a bebê Eu acho que ela tem um traço independente, hein? Por isso que ela já foi ali Pegar a comidinha dela Já foi comendo no sofá Ok, a gente já alimentou ali as crianças Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar Um emprego pra linda A gente não tem um computador Temos Temos A gente tem um computador bem aqui Eu acho que é aqui que procura emprego, né, gente? A noob que não joga The Sims 4 Vocês sabem que eu Manjo ali de The Sims 2, né? Mas The Sims 4, gente Sou realmente uma negação Eu tenho que jogar mais pra valer Eu quero colocar a linda na carreira de atleta Mas eu quero que ela seja Fisoculturista, sabe? Porque eu tava olhando Tava pesquisando e tal E parece que fisoculturismo Dá mais dinheiro Deixa eu ver o que é isso aqui Será que pra você trabalhar nessa área de fisiculturismo Eu tenho que, sei lá, ser atleta primeiro? Não sei, gente Eu vou colocar ela na carreira de atleta, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui Sentir isso? Detetive médica Eu vou colocar ela na carreira de atleta E se tiver que mudar alguma coisa Vocês me falam, tá? Porque eu quero que ela seja fisiculturismo Pra gente trabalhar no corpo dela Pra que ela suba na carreira E se torne uma fisiculturista de sucesso, né? Esse vai ser um dos nossos desafios Agora a linda tem um emprego Ela vai trabalhar Pera, que dia é hoje? Já é domingo Amanhã ela já tá de folga Nossa, a gente não pode abusar disso, não Mas é que amanhã ela tá de folga Deixa eu colocar ela pra usar o banheiro Que ela tá precisando Mas é que ela está de folga amanhã Eu vou comprar uma esteira E eu vou colocar ela pra ficar treinando em casa, certo? Ai, eu tenho que cuidar melhor dessas crianças Tá todo mundo precisando ir ao banheiro Eu fiz um tour pra essa casa, tá, gente? A gente tem dois banheiros Deixa eu colocar aqui a Letícia Pra usar um dos banheiros A Olivia Eu tenho que começar a decorar o nome dessas crianças Pera aí Olivia, adolescente Letícia A criança E a bebê O nome dela é Lily E eu tenho também que comprar Um piniquinho pra ela Acho que não tem piniquinho aqui Não Não tem piniquinho A gente vai ter que comprar um piniquinho para a Lily Bom, galera Eu coloquei aqui no quintal Uma cesta de basquete Porque aí As meninas podem se divertir E a Linda também pode praticar ginástica, né? Ganhar aí uns pontinhos e tudo mais Então a gente tem agora Uma cesta de basquete no quintal Eu coloquei a Linda Pra ensinar a Lily a usar o troninho Ela tá indo levar ali Porque ela tava apertadinha E eu coloquei aqui a Letícia Pra jogar um pouquinho Brincar de médico, gente Eu achei tão fofinho E isso veio junto com a expansão aí Do pacote de vida em família Ela tá aqui, ó Cuidando do ursinho Que fofinho A Lily já Nossa, já Adquiriu a habilidade de ajudar o troninho Será que ela já pode vir sozinha? Tomara, né? Porque ela já fica mais independente Voltando aqui pra Letícia Olha como é fofinho, gente Ela brincando de mágica com o ursinho Adquiriu a habilidade mental Bom, mais pra frente Eu quero interagir com vocês A respeito da gente encontrar Uma amor pra Linda, tá? Eu vou contar pra vocês O que eu tô aprontando O que eu tô pensando em fazer Junto com vocês Não, não vou contar agora Mais pra frente Eu conto pra vocês Bom, gente Será que a Linda vai dar conta Dessa jornada De se dedicar à família De cuidar das quatro Ou das três, né? Quatro com ela Quatro meninas com ela Porque ela vai ter que cuidar Dela mesma Nossa O bebê estudou um punk Será que ela vai dar conta De se essa jornada Gente, o negócio aí tá cruel, hein? Voltando aqui Será que ela vai dar conta de Eu não consigo continuar a gente Com essa bebê aqui Pera, deixa eu sair daqui Pra eu poder conversar com vocês Será que eu vou dar conta Nessa jornada aqui da Linda Dela cuidar das três filhas Educar muito bem as três filhas Porque a inspiração dela Como eu disse É família E se dedicar à carreira E na frente Encontrar um amor Vamos mudar a vida da Linda Certo? Bom, como os vizinhos Não pararam de tocar A sua, eu não sei Se tá saindo nessa gravação Mas espero que não Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero sugestões de vocês Me contem se vocês gostaram aqui O desafio, como eu contei É a gente cuidar da família E transformar a Linda Em uma fisiculturista Me contem também Se eu entrei na carreira certa Se não, me orientem Por favor Até porque fisiculturismo, gente É o que dá mais dinheiro Eu tava vendo aqui É o que dá mais dinheiro Então a gente vai seguir essa carreira Pra mudar de vida Melhorar com o tempo E eu espero que vocês participem Que vocês gostem Não esquece de deixar aquele likezinho Pra dar uma força pro canal Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau! 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 Tchau!